E aí, mano da máscara, cheguei, 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 tipo, cheguei, é, cheguei, aí, deixa eu te perguntar a parada aí, mano, senão não conhece ninguém tá vendendo os carrinhos baratos aí não pra nós, uma carrinha em moto, só tem uma BMW, tá foda, tô vendo, porra, a BMW tá foda aí, uma BMW é caro, né, mano, pode crer, mano, se eu te perguntar, se eu não dá uma carona não, até ali o tampo de lixeiro ali, se eu saiba onde é, sei, sei sim, pertinho daqui, demorou, demorou, acabei de tirar a carteira, ele tá de boa, Aham, essa aqui? Aham, essa aqui, caramba, aí eu bora, ih, aqui entrou o cara, conhece? Sou eu, amigo dele, sou amigo dele, aperta a J, eita, nois, Ih, você não botou gasolina, mano? Tá sem gasolina? Botei Ah, liga e desliga, ó Mano, mano, eu tô ligando, tô tirando a chave, aí, aí, foi, 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 foi Isso aí, sai da frente, aí, sai da frente, aí, sai da frente, aí, fecha a porta, aí, mano, sai da frente, aí, irmão, os caras não saem da frente, não, fecha a porta, aí, fecha a porta, aí, tem que fechar depois, Deixa eu fechar a porta, aí, fecha aí, fecha lá, fecha lá, fecha lá, deixa ele fechar, aí, os caras não tentam roubar o carro, porque tá difícil a cidade, Beleza, agora eu virei Uber, né, de boa, aí, vocês querem uma água, refrigerante, alguma coisa, hein, balinha, eu quero uma batalha, mano, eu quero uma batalha, mano, mano, eu acho que o emprego é aqui do lado, se não for, eu tô ferrado, calma aí, Meu Deus, mas a mãe chegou e falou assim, o cara lá, falou o nome dele, cala a boca, fica quieto que é melhor, Ué, mano, cadê o trampo, não é aqui, de lixeiro, velho? O de lixeiro não, o de lixeiro é lá perto da ponte saindo de San Andrés pra ir pra San Francisco. Você sabe onde que é? Eu sei. Ah, então pega o volante aqui, não faço ideia onde que é isso aí, mano. Calma aí, calma aí, tem que abrir o veículo aí, mano, vocês trancaram o veículo. Aí, parceiro, puxa o cinto, tá ali atrás de novo. De boa, de boa, de boa, botei o cinto aqui já. Pode ir. O servidor tá com um pouco de lag, velho, caralho, não tô com... Não tô... Ah, o ping tá ficando muito alto, deve estar tomando DDoS. Ô, quanto cê pagou nesse carro aqui, velho? Ó, demora que demora o cara responder, mano, ó. Acho que nem foi pra ele ainda a parada. Pagou quanto nesse carro aqui, ô, irmão? O que cê falou? Esse carro é 50 mil. Esse carro aqui é do meu amigo. Meu amigo é uma... Ah, pode crer. Carro massa esse aqui. Obrigado, obrigado. Ah, acho que é ali na frente, ali, ó. Aquele Tzinho, será? Não, ali é o lugar onde pega o trampo, ó. Aqui é onde a gente pega o trampo, agora... Por que que foi um trabalho de PM também, mano? Não, não, eu quero fazer um trampinho ali de boa, ganhar um dinheiro, quero comprar um carro. Ah, tá. Não fiz concurso pra PM, porra. Mas aí, tem que fazer com os caras... Esperar o governo abrir a licitação aí... Mano, eu não tirei carteira de moto ainda, mano. Fui tirar de carro ali, eu fiquei quase dois dias pra tirar carteira, mano. Conhece a cidade toda, tio? Ah, acho que é aqui, né? Aqui, né? Aê, porra. Deixa eu ver se cê vai dar certo aqui, calma aí. Nossa, ele tá muito lagado, mano. Tá muito lagado. Nem dá pra falar com os caras ali, calma aí. Hum, free. Pegar o veículo. Você foi solicitado a pegar o lixo. Nossa, eu tenho que pegar lixo em algum lugar. Onde é? Lá na bandeirinha vermelha, cara. Nossa. Como é que... Nossa, tem que apertar a Jota. Olha o tempo de chegada. Ô, irmão. O que aconteceu? Cadê o carro de vocês? Pega a punguinha aqui atrás, aqui, ó. Pega a punguinha aqui atrás, aqui. Eu vou lá, mano. Falou. O que que é? O que que é? Pega lá o seu carro lá, tio. Pega o seu carro lá, mano. Vocês tem que pegar o trampo, tio. O que que adianta vocês vêm comigo aqui? Você tem que pegar trampo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não vou. Nem tem como falar com os caras, mano. É impossível, velho. Olha ali. Ficou uma setinha em cima, cara. Te indicando aonde você tem que ir, ó. Ó, ele fala que eu tenho que ir pra lá, ó. Olha que top, velho. Meu Deus. Esse servidor tá muito bom, velho. Só o lag que tá quebrando, velho. 100 e 100, ó. O servidor tá full, velho. O servidor tá full. Ó, os mano aí na frente aí, ó. Olha que top, velho. Essa setinha aí já quebrou, hein. Vou continuar aqui, vou continuar. O Brasil Game Online, mano. O Brasil Game Online é o servidor aí, ó. No momento, hein. Só que nesse momento que eu tô gravando tá muito lagado. Provavelmente tá tomando ataque DDOS, né. Vocês já tão familiarizados do MTA que isso acontece. Quase que eu bati ali, velho. Quase que eu bati num cara, mano. Como é que tá minha gasolina? Minha gasolina tá lá em cima, de boa. Dá pra você ver do lado ali, ó. No Fzinho. É porque o Fzinho é porque tá cheio. Full tank. Então tá tranquilo, tá tranquilão. Vai ter que vir por aqui, ó. Virar aqui. Se fosse seguir o RPA risco, ia ter que dar uma volta do caramba. Mas essas coisinha aqui tá que releva. Lá no servidor A Grande São Paulo, do 5M, no trampo de lixeiro, dá pra você trabalhar em conjunto com o pessoal, mano. Eu acho que eu vou até trazer um vídeo sobre isso, mano. Vai dois carinhas ali na parte de trás pegando lixo e tem um motorista, cara. Ficou muito top lá o sistema, velho. Acho que eu vou trazer um vídeo mostrando isso daqui a um tempo. Muito top. Gostei demais. Eu só vi e foi o Bob que fez o vídeo. O Old Bob. Ah, essa setinha vai nos salvar em muito, hein. Se eu quiser também, eu posso fazer isso aqui, ó. Aperto F11. Vem aqui na localização. E botão direito. Já era. Não tem como mais eu me perder. Olha lá. Já ficou marcado no minimapa pra mim. Onde eu tenho que ir. Vamos ver se tem animação pra pegar lixo. Se eu tenho que ficar só parado no local. Como eles focam no detalhe, eu creio que vai dar pra pegar o lixo de algum jeito diferente. Vamos ver, hein. Eu não tô acreditando que ele vai deixar só ficar paradinho lá pegando lixo, não. Vamos ver, vamos ver. Se for isso, eu creio que ele vai focar nesse mais pra frente pra deixar mais realista. Olha esses tiros, velho. O tiro tá comendo ali, mano. Eu tenho que virar aqui a esquerdinha. Ninguém vai assaltar um lixeiro. Ih, fui pro lado errado. É aqui, ó. Ah, os caras tão me seguindo ali também. Qualquer coisa. Tem aqueles mano ali, né tio. Ixi, passaram direto. É porque eles já sabem onde eu tenho que ir, né. Ou não. Passaram direto mesmo. Agora eu viro aqui. Uuuu. Aí ele tá na contramão. Aí tá na contramão aí. Aí tá na contramão, né tio. Aqui, ó. Aí não dá, né mano. O cara quer tomar a pista toda pra ele. FPS tá bom. Como que a gente vai conhecendo aqui, ó. Tem um cara trampando de ônibus ali, quebrando tudo. E sumiu. O bicho sumiu, sumiu, mano. Vamos virar a direita aqui pra ver como é que é. Agora sim. Agora chegamos aqui no local. Eita porra. Ó, a gente vai ter que pegar o lixo ali, eu acho, hein. Deixa eu deixar meu caminhão aqui. Não, 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 não. Cuidado, cuidado. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Ó, tá lagado. Não conseguindo ouvir a voz do cara. Sobe, 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 sobe. Sobe porra. Ah, então deixa eu coisar aqui. Ó, peguei o saco de lixo. E vou botar aqui atrás. Nossa. Ai, caramba. Sobe, tiozão. Meu Deus, o ônibus não quer subir, não. Nossa, provavelmente eu vou ter que dar ré também daqui a pouco. Não. Eu desliguei. Nossa. Hummm. Agora vai. Nossa, outro lixo aqui já, velho. Vai, tiozão. O que que esse mundo aqui tá fazendo, velho? Como é que vai e sobe? Ele não tá conseguindo subir e morro aqui. Vou pegar o outro lixo aqui. Ó, é muito lag, o servidor tá com lag, mano. Já era pra mim ter botado aqui atrás, ó. Deu next network. Ah, qual é, mano? Aí me quebra, mano. Será que vai voltar lá certinho, velho? Vamos ver se vai voltar certinho lá, velho. Ah, não. Eu voltei aqui, mano. Mas olha só, velho. Agora eu tô sem carro, velho. Pua. Tá, vocês viram um pouquinho do trampo do lixeiro. Eu vou fazer um vídeo ainda completo desse trampo, velho. Bom, pessoal. O servidor caiu aqui. O servidor... O admin fechou o servidor aqui. Aí ele... Eu conversei com ele no Discord ali. E agora eu vou terminar o vídeo aqui com vocês, ó. Tá, eu e ele aqui no servidor. É, o servidor teve uma queda. O pessoal da nota Ataque dele deu essa, né? Ó, veículo XJ6. Tem essa motinha. Tem chevetinho. Tem o Toyota Corolla. Aí tá os valores. Eu tenho um Golf 3. Esse Golf 3 tá 15 mil. Dá pra você trocar a cor. Se você quiser, ó. Se você vai mudando a cor do carro. Se quiser comprar, aperta Enter. Tem esse Mini. Também. Tem o Peugeot 406. Aí você troca a cor também, se quiser. Pá. Tem esse Dodge Ram top. Essa Dodge Ram é top, mano. Olha que sinistro que ela é. E tá barato. 25k só, mano. Tem o Golf 5. Golf 5 também top. 29 mil. Vai dando uma olhada, ó. BMW. Aquela dos caras lá que tava atrás de nós. Ela aí, ó. 50k. Dá uma olhada nos carros pra gente pegar um, cara. Aí não tem dinheiro ainda, né? Mas pega esse carro caro, ó. Esse Z4. Top. Vermelhinho assim, ó. Tem essa Dodge Ram também. Tem esse Subaru. Subaru é top, mano. É caro demais, ó. Olha como é que é o jeito de ver os carros aqui desse servidor, cara. Olha que top, mano. Totalmente diferente dos outros, né, velho. Ó, o Shelby. Tem o Dodge Ram Challenge também. Tem a outra BMW, só que tá muito caro. E agora vem os carros tudo caro, né? Ó, M5, 332 mil. Tem essa McLaren P1, 1 milhão e 200 mil. Tem também o dinheiro VIP, ele é do servidor, pra manter o servidor, né? O cara que compra o VIP. Lamborghini Huracan, 1 milhão e 200 mil. Tem também aqui as corzinhas dela. Amarelinha. Ela fica muito top, essa amarela. Olha só. Vidro preto, escurão. Tem essa Konigsegg, sei lá como é que fala o nome desse carro aí, velho. Não faço ideia. Tem essa Ferrari 430. Aparece aquela lá do servidor lá, do Brasil Vida Boa. Só aparece, não sei se é. Bugatti Veyron, 5 milhões. Acho que esse é o último carro, é. Tem XJ6, Hornet. Ó, XJ6 aí, ó. Hornet. Vocês tem que ir, ó. Pode ver, ó. Escolhe um desses aí pra gente comprar, mano, ó. Tem esse, tem esse. Tem chevetão aí, 4 mil. Todo quebrado. Toyotinha, de boa, mano. É isso aí. Ó, vou aqui no da Temer aqui, só pra botar o dinheiro de volta aqui. Quer dizer, pra mim ver quanto dinheiro eu tenho, né? Eu tô com, ao total, 6 mil e 400. Esse é o que eu tenho, no momento. Se for comprar um carro, se for comprar um carro, vai ter que ser nesse valor. Ou então a gente junta pra pegar outros, velho. Ó, o servidor tá ali. Só tá eu e o admin, como eu falei com você. Eu pedi ele só pra terminar o vídeo aqui. Mesmo assim o vídeo ficou pequeno, com uns 13 minutos aí. Mas, tá de boa. O servidor, se você quiser acessar o servidor. Ele tá lá em cima, ó. Na... Na canto superior esquerdo lá, ó. O Discord do servidor. Caso você não ache ele lá na lista, né. Como eu falei. É só você pesquisar lá no MTA, demorou? Então falou. Fui. Música 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 E me salveçoe quando eu see you I love Where are you now? Where are you now?